E começamos mais um Senta Que Lá Vem História. Senta Que Lá Vem História e hoje vem história, vem tradução e vem bíblia, vem muito assunto, muita coisa bacana pra gente poder aí conversar, pra gente realmente trocar muitas ideias aqui no nosso Senta Que Lá Vem História. Lembrando que semanalmente eu trago um entrevistado, uma entrevistada, uma história bastante interessante aí pra você poder acompanhar. Que bom se você estiver acompanhando ao vivo, porque tem muitas pessoas aí que acabam ouvindo ou vendo também no canal no YouTube, é só colocar canal Carla Ribeiro, também no Spotify, nos aplicativos de áudio que vocês estiveram ouvindo aí, seja Spotify, nos todos os casts da vida. Hoje, o meu convidado, meu entrevistado, uma pessoa bastante especial, eu conheci, eu conheci faz algum tempinho, foi aí a gente se conheceu aí de modo online por meio de uma mentoria, um programa, um curso do qual nós fazemos parte e acabamos nos esbarrando aí também presencialmente, no ano passado, neste ano, e aí surgiu então o convite pra que a gente pudesse trazer essa conversa. Eu gostei bastante porque ele também é professor, trabalha também na área de idiomas, mas um pouquinho diferente daquilo com que eu trabalho. E eu vou trazer então, aqui deixa eu... Já entrou aqui. Vamos ver se foi. Agora foi. Agora eu mandei o convite aí pra entrar comigo. Eu falo é do Tiago Matos, ele que está aí no perfil Bíblia em hebraico. É mesmo, senhor Tiago Misso. Muito bem, deixa eu ver aqui, também que eu estou com outro aparelho. Vamos ver, estou com outro aparelho, eu também tenho que me acostumar. Agora eu estou te vendo. Porque assim, né, cada vai morando. Agora eu estou te vendo bem. Agora eu estou te vendo bem. Você está me ouvindo bem, Carlinha? Ah, perfeito. Show de bola. Perfeito. Está tudo certo também aí. Show de bola. Também estou acompanhando. Que bom, olha, quem está chegando, quem está chegando, manda pra alguém, faz o convite. Olha, está rolando aqui uma conversa, um bate-papo, uma entrevista legal e nós vamos falar. Pra você que é uma pessoa, não precisa ser uma pessoa religiosa, tá, gente? Parece, eu quero, essa é uma das minhas questões também pra ti, Tiago. Eu acho que eu quero questionar. Tem muitas perguntas que você tem que fazer, na verdade, tá? Assim, vamos ver o que vai dar, o que vai rolar. Então, meu povo, pra apresentar a vocês aí, pra apresentar a vocês o Tiago, Tiago Matos, 39 anos, não precisava falar a idade. Mas eu falo porque a minha idade não condiz com o meu rostinho de 20 anos. Pois é, as pessoas aí têm esse negócio, né? Eu deixo abaixo, olha, eu já parei, gente. E eu acabei de fazer aniversário, né? Fiz dia 11 agora desse mês, então eu faço questão de falar quantos anos eu tenho, né? Ah, tu és leonista? Câncer. Não. É canceriano. Canceriano, tá certo, a pessoa... Tu ia dizer assim, mas eu não tenho mais assim, tá certo de novo. Não, eu sou sentimento total. Pois é. É, tem cara, tem... Aí dá alguma sensação do ar, alguma coisa nesse sentido, assim, até daria. Casado, pai e mãe da cultura judaica, professor de hebraico bíblico há cinco anos, atua como mentor de autoconhecimento, através dos princípios judaicos, ajudando pessoas na jornada de dentro para fora, de corpo, mente e alma. Então eu trago aqui, hoje na nossa conversa, o Tiago, e eu quero que tu já me tragas aí, já me digas, Tiago. Como é que começou esse rolê do hebraico? Fala pra gente aí, como é que começou essa história na tua vida? Bom, eu nasci, a gente gosta de falar assim, né? Quando a gente fala que desde cedo a gente frequenta uma igreja, né? Eu nasci na igreja. Basicamente isso, né? E no decorrer da minha vida dentro da igreja, né? Eu fui desenvolvendo alguns... Algumas habilidades dentro da igreja, né? E a igreja, ela acaba sendo uma grande oficina, né? De artes, principalmente, né? E foi lá na igreja que eu comecei a tocar instrumento. Então eu fui desenvolvendo alguns talentos de tocar... Eu sou professor de música também, né? Sou formado em música, então... Ah, eu toco teclado, toco bateria, toco violão. Então eu sou multi-instrumentista, é. Porque a vida me cobrou lá dentro da igreja. Porque teve uma época que eu aprendi olhando o pessoal tocar. E aí o pessoal foi ficando mais velho, foi casando, foi saindo da igreja. E a gente e eu, na época, eu tinha 12, 13 anos. E aí eu comecei a tocar junto com eles. Olhando, observando. E aí eu fui desenvolvendo, né? Esse talento. E... E aí eu comecei a tocar na igreja, né? Desenvolver isso, né? Então eu comecei a tocar na bateria na igreja. Eu fazia aula de piano, mas eu não gostava muito. Eu meio que rejeitava isso aí. Eu não gostava, não queria. Queria barulho, queria bateria, queria guitarra. E aí até que surgiu a oportunidade, né? Dos pianistas todos não irem no dia lá na igreja. E isso surgiu pra mim. Falar assim, não, você vai ter que tocar. Se vira aí. E aí eu comecei a desenvolver também a habilidade do teclado, né? Então foi assim que eu comecei a tocar. E aí teve uma época que eu comecei a ensinar adolescentes a tocarem também. E aí acabei ficando o líder desses adolescentes na época, lá na igreja. E aí veio também uma outra responsabilidade, né? A música dentro da igreja, ela vira uma espécie de segundo plano. Porque o primeiro plano é a sua espiritualidade tem que estar em dia. A sua espiritualidade tem que estar desenvolvida. Porque isso tem que agregar, né? A música tem que ser agregada a uma vida espiritual. E aí eu comecei a precisar a estudar a Bíblia de fato. E eu sempre gostei de ler a Bíblia, né? A estudar de forma mais profunda pra poder ensinar de forma correta, né? E aí eu fui desenvolvendo isso, né? Lá nos grupos lá, ensinando, explicando e tal. E em um momento dessa caminhada, a gente... Eu costumo falar, né? A gente dá aquilo que a gente tem, né? E o meu recipiente foi esvaziando. Porque eu estudava só aquilo, só aquilo, só aquilo. E aí eu sentia a necessidade de explorar outras coisas. Foi aí que um amigo meu... Sim. Começou a me perguntar se eu já tinha visto alguma coisa sobre uma Bíblia. Que era uma Bíblia judaica. Aí eu falei, mas pra que serve isso? Não, porque você vai ver que tem muitas coisas que a gente aprendeu que a gente não sabe de forma profunda. E essa Bíblia vai ajudar. E na época eu namorava a minha esposa. E por coincidência, a minha esposa tinha essa Bíblia em casa. Ela falou, você não tem essa Bíblia em casa? E aí foi quando a gente começou a ler essa Bíblia. Que é essa Bíblia aqui. Ela vai ficar meio espelhada, né? Mas essa Bíblia aqui... Essa aqui é a Bíblia judaica completa. Na época não tinha a judaica completa. Era só o Novo Testamento. Era o Novo Testamento... É. É isso que a gente tem que perguntar. Qual é a diferença maior entre a Bíblia... Por exemplo, eu cresci na família católica. Cresci na família católica. Eu conheço aquela Bíblia. Tem Novo Testamento, Antigo Testamento. Enfim, assim, não sou especialista em estudos bíblicos. Mas aquela Bíblia, eu digo, não sei se é uma Bíblia padrão. Vamos dizer assim. E qual é a diferença para a Bíblia... Tem algumas religiões, tem alguns que dizem... Ah, tem alguma religião que estuda só o Novo Testamento. Outra estuda só o Antigo. Tem... É a Bíblia judaica. Como é que ela funciona? Como é que é? Qual é a diferença dela? Vamos especificar algumas coisas aqui, né? Quando a gente fala de hebraico... A gente está falando de um idioma... Que é um idioma de um povo chamado povo judeu. Que é um povo... Que é naturalmente de Israel. Não que nasceu lá, mas que é de sangue judaico de Israel, né? E quando a gente vai... Falar de religião... Dentro da religião judaica, a gente tem o judaísmo. O judaísmo é uma das três religiões monoteístas que existem. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Que são as três religiões monoteístas. Existem outras religiões que são politeístas. Ou seja, acreditam em vários deuses. Cristianismo, islamismo e judaísmo acreditam em um único deus. Tá? Essa é a principal semelhança. É. Ai, estou me lembrando das minhas aulas na escola de ensino religioso. Nossa. Isso. Eu lembro que o professor, ele mandou copiar um monte. Islamismo era assim. Judaísmo, assim. O deus, né? E na época, a gente é mais ou menos da mesma idade. Sou um pouquinho mais nova, gente. Falei da idade do Tiago. Aquelas, né? Não, mas é. Mas assim, nesse período, né, Tiago? Eu não sei se na tua escola... Não. Tu tinhas ensino religioso? Não, não tinha. Nunca tinha. Não tinha? Ah, eu tinha. Aí eu lembro que a gente estudou, assim. Viu o que que era? Mas assim, basicamente era cristianismo aqui. Ainda mais, assim, eu sou do interior. Qual é a tua cidade? Eu falando nisso. Vamos apresentar o Tiago aí, ó. Tu moras onde? Fala pra gente. Eu nasci em Jiquié, Bahia. Né? Sou baiano de sangue. Baiano! É, morei a minha vida praticamente toda ali, né? É, porque eu nasci na Bahia, mas eu vim pra São Paulo com dois meses de idade. Então, nem peguei sotaque, nem nada. Ah, cara. Nem peguei. Nem pegou. Não, não peguei. Só o sangue mesmo. E morei em São Paulo, capital, até 2017, né? Eu casei em 2016, fiquei um ano, e aí eu vim morar no interior de São Paulo. Hoje eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo, e eu não pretendo voltar pra capital tão cedo, porque as capitais, é aquela loucura. São Paulo, então, uma grande capital, é complicado, né? E hoje eu me escondo aqui no interior de São Paulo, né? Na vida mais pacata. É isso aí. Legal. É porque, realmente, a vida é louca da cidade grande, né? E aí, agora, só voltando a fazer o link, que eu perguntei isso tudo, então... Ah, eu falei porque, assim, isso me lembrou, eu tô falando das religiões monoteístas, apoliteístas, isso me lembrou, realmente, do ensino religioso, né? Que eu estudei, que eu tinha, tive a disciplina, não sei agora por quantos anos, né? No ensino fundamental, foi. E aí, eu me lembro que eu estudava e copiava a mão, assim, tinha um caderninho, eu adorava, né? Decorava tudo, aquelas coisas, assim... Ah, é a sua cara, né? Não gostava máximo. Mas, na... É, e fazer... E, assim, ir pra matemática. Ir pra catequese, eu ia pra piscatequese, eu fui catequista também. A gente, olha só. É, você fala que não é especial de tribuna, mas estudou alguma coisa. Viu? É, e só... Aí, eu lembro, eu lembro, assim, de algumas coisas, eu gostava de ler na igreja, essas coisas. Sempre fui bastante ativa também, mas eu nunca fui uma pessoa... Na verdade, eu vou te dizer, tá? Vou te dizer, Tiago. Eu quero hoje, a partir das tuas palavras e tudo mais, porque eu tenho vontade de voltar a ler a Bíblia, mas agora com os olhos também de interpretação. E por isso que é curioso, por isso que é importante. Porque eu não sei... Eu não sei se tu tens essa impressão, talvez não, porque... Eu não sei, tu crescesse numa igreja evangélica, né? Isso, igreja evangélica protestante, né? É isso. Ah, o protestante? Ah, legal. Interessante. E assim, eu não sei, que parece que a Bíblia é associada a uma leitura do medo. Eu não sei, parece que é uma coisa assim, olha, você vai ler, parece que é uma coisa ameaçadora. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Ou fiquei traumatizada, né? Então, por isso que é bom, é importante... Aí, depois, anos mais tarde, isso faz poucos anos, aí eu estudei alguma coisinha, mas em relação à tradução das Bíblias. Porque a gente tem São Jerônimo, que é o padroeiro do tradutor, dos tradutores. Então, aqui no mestrado, no doutorado, a gente acabou estudando. Então, mas assim, pra entender como foi a história da tradução, a tradução da Bíblia em si. Aí, agora, eu tô curiosa, porque assim, quando eu esbarrei contigo, lá no nosso curso, lá no Conversão e tal, eu assim, poxa, que massa! E assim, eu fiquei bastante curiosa, realmente, pra entender, porque tu faz todo esse jogo, toda essa questão de estudo bíblico. Um professor de hebraico, eu não sei, professor de hebraico bíblico, quem fala? É isso mesmo, hebraico bíblico, né? Hebraico bíblico, é. Então, vai lá, continua. Desculpa, eu me fiz agora gostão, né? Ah, tá valendo. Desculpa, atravessada, mas... Porque eu precisava contextualizar, só trazer esse curso. Agora, vai lá, tu estava falando... Do judaísmo, eu falei das religiões, por quê? Porque dentro do judaísmo, o que que acontece? Hoje, a gente tem algumas vertentes dentro do judaísmo, né? A gente tem o judaísmo ortodoxo, a gente tem o judaísmo reformista, e dentro dessas linhas, né? O judaísmo racídico, e dentro dessas linhas judaicas, a gente também tem o que a gente chama de judaísmo messiânico. Obviamente, né? Todo judaísmo é messiânico. O que que é messiânico? Messiânico é aquele que espera o Messias, o Salvador, que o próprio Criador ia entregar para Israel, para dar a Israel a paz, né? Que ele tanto espera desde lá de Abraão, né? Quando acontece toda a história ali do povo, e aí as terras sendo tomadas, e aí Israel tem que entrar nas terras para retomar o que é dele de herança, enfim, né? E tem as tretas até hoje aí, que a gente sabe, né? Mas tem o judaísmo messiânico. O que que é o judaísmo messiânico? É uma parte do judaísmo que crê que Jesus é esse messias esperado. Então, aquela narrativa de que judeus não acreditam em Jesus, judeus crucificaram Jesus, e que judeus odeiam Jesus, isso é mentira, né? É uma narrativa que trouxeram, né? Para descredibilizar o povo judeu, né? Então, a gente tem, sim, judeus que acreditam que Jesus é o messias, tão esperado pelo próprio povo de Israel, né? E tem uma outra parte de dentro do judaísmo, que acredita que o messias ainda virá, que ele virá e vai restaurar tudo, né? Então, a gente tem essa diferença, né? Sendo que dentro do judaísmo, o judaísmo ortodoxo, ele não reconhece o judaísmo messiânico ou o judaísmo nazareno, né? Porque Jesus, ele nasce em Belém, mas ele vem de Nazaré, né? Então, Nazaré, Nazareno, né? Então, o judaísmo messiânico e nazareno, ele não é reconhecido pelo judaísmo ortodoxo, né? Então, há essa divisão, né? E, ultimamente, né? Nas últimas décadas, tem crescido o número de judeus messiânicos, que acreditam em Jesus como messias, e, mais do que isso, esses judeus messiânicos têm sido peça fundamental de restauração da igreja cristã. Por quê? Porque a igreja cristã está voltando os olhos para o povo judeu e entendendo a raiz, a judaicidade da raiz cristã, que ela tem origem, porque Jesus, judeu, Paulo, judeu, Pedro, judeu, enfim, os discípulos são judeus, todo o contexto é judaico, então, há esse movimento de restauração das raízes da fé judaica dentro do cristianismo. Então, isso tem acontecido, né? Infelizmente, não é com toda a igreja, né? A religião cristã tem muitas partes ainda da religião cristã que rejeita isso, eles chamam isso de judaizantes, né? Pessoas que estão judaizando a igreja cristã, mas isso é questão de fazer pequenos ajustes ali. Então, são pessoas que ainda têm o coração de pedra, uma mentalidade pequena, que não entendem o que está por trás da raiz da sua fé. Então, eu acredito muito nisso, né? A raiz da fé cristã, ela é totalmente judaica e é no judaísmo que a gente vai conseguir entender, no judaísmo que eu digo no hebraico, na cultura judaica, no contexto judaico, que a gente vai conseguir descobrir quem nós realmente somos e por que nós acreditamos em Jesus, por que que Jesus é tão, vamos dizer assim, entre aspas, ovacionado pelo público cristão, por que que a gente precisa ler a Bíblia, o que que a gente tem na Bíblia que serve para que a gente possa retificar a nossa alma, enfim, é isso que a gente tem que buscar, né? De fato. E é uma história bastante complexa, essa história, é uma história bastante complexa, traz muitos tabus também, traz muitos perrengues aí entre os povos, entre civilizações, aí é uma história muito antiga, a gente fala aí, meu Deus, né? Então, é muito, realmente é uma história bastante complexa. E existem os pontos de vista, além de tudo, né, Tiago? Então, um que fala, quando a gente escuta, as leituras, os livros, que a gente não para, às vezes, para pensar, mas, inclusive, quem escreve os livros. E assim como a quem escreve os livros comuns, a Bíblia também foi escrita, também traz a palavra que, como uma interpretação, com as análises, com as traduções, tudo isso, gente. E eu fui buscar alguma coisinha, Tiago, em relação a essa questão, porque tem muito, nossa, é muito assunto, gente. Eu sou muito curiosa por essa parte. Eu digo que eu preciso entender, eu gostaria, porque eu ouvi, foi uma live com, eu gosto de acompanhar o Geraldo Rufino. Já ouvi falar, eu acompanho, mas eu já ouvi falar. Eu gosto bastante dele. O Geraldo Rufino, ele é um empresário, ele faliu algumas vezes, ele é um grande perfil aí. E toda segunda-feira, pela manhã, ele faz o Segundô. E num desses Segundô, era um judeu, eu esqueci o nome dessa pessoa, mas eu gostei bastante de ouvi-lo. E ele explicou um pouco dessa parte da história também, dessa questão de Israel, do Estado de Israel, e que nós ouvimos tanto, e a gente sem entender, na maioria das vezes, a gente não entende. Eu não me recordo. E eu gostei bastante. E me interessei mais ainda. E eu digo que eu preciso estudar e entender um pouco mais. Mas assim, a Bíblia hebraica, segundo aquele Google, que eu fiz uma pesquisa, porque eu não sou especialista na Bíblia, diz que o texto globa os livros sagrados do Tanach, judaico, é isso? Isso. A gente chama de Tanach. Tanach. O hebraico, eu já vim para o meu lado aqui. No hebraico, a gente tem o CH ou o K junto com o H, quando tem o H junto, é o som de garganta, é o som gutural. Então, o Tanach. Isso. Igual a Alemanha. Isso aí. Tanach. Tem coisa. Tudo bem, olha. Tem coisa. Com certeza. Tem coisa. Tem coisa. É. Olha, então, alguns dizem que a verdadeira Bíblia é a Bíblia hebraica. Quando a gente vai olhar para os escritos, né, da Bíblia, o fundamento dele é totalmente judaico, né? Então, não tem como você sair disso. Toda Bíblia, e isso é bom enfatizar, toda Bíblia, qualquer Bíblia, seja católica, enfim, qualquer denominação que você for pegar, é Bíblia, você vai ter todo o seu aparato judaico. Todo. Então, por exemplo, você deve ter lido aí, né, que Tanach, ele é um acrônimo. Ou tem outros que chamam de acróstico também, né? O que que significa isso? Isso significa que cada letra da palavra Tanach representa uma nova palavra. Só que, o que que acontece? No hebraico, a gente só tem consoante, tá? Então, quando a gente vai falar... É, a gente só tem consoante. Quando a gente vai falar que é um acróstico, a gente só tem três letras aí do acróstico. O T, o N e o K. As vogais não contam, porque as vogais, elas vieram bem depois, na época de Esdras, tem até um livro da Bíblia que é chamado Esdras, né, que era um escriba, e ele foi o percursor aí de uma forma de criar uns pontos e traços para que pudesse manter a língua viva. Manter a língua viva, né? Porque Esdras vem... Esdras ali, quando você vai ler a história de Esdras, Esdras e Neemias, né? São dois livros conectados, né? Esdras e Neemias. É ali para a reconstrução do templo. O templo, ele foi invadido ali por Nabucodonosor, foi destruído, foi invadido, destruído, e aí depois, né, ele é reerguido. Ele é reerguido, né? E aí, quando ele é reerguido, né, e aí tem toda essa história aí de manter a língua viva. Porque quando o templo é destruído, há dispersão do povo. O povo é expulso de Jerusalém ali. E aí entra tanto o livro de Daniel, o Daniel está lá na Babilônia, ele foi um dos que foram dispersos ali de Jerusalém, então ele vai, ele é levado para a Babilônia e tem toda a história ali de Daniel. Então, você tem um contexto histórico ali, né? E o que acontece? Imagina, você é brasileira, você tem a sua língua, né? O seu idioma. Você é levado para o Iraque, e lá você vai desenvolver, você vai morar lá. Você está disperso lá, você não conhece ninguém. Como que você vai se comunicar ali? Você vai ter que, de alguma forma, se comunicar com a língua do povo que você está. E aí vai passando geração e geração, o que acontece com a sua língua materna? Tende a subir. E quando você perde um idioma, perde uma língua, você perde também o quê? A cultura. Você perde a identidade. Tanto é que, quando você está lá no livro de Êxodo, quando o povo está escravo no Egito, ali passaram-se algumas gerações lá no Egito sendo escravo, quando Moisés tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz é mostrar para o povo, vocês são o meu povo. Por isso que ele entrega a lei para o povo. Para que aquele povo pudesse o quê? Entender a sua identidade. E aí Deus dá a lei para o povo. Tanto que depois, o povo fica 40 anos no deserto, não era para ficar todo esse tempo, por causa de um pecado, eles ficam lá peregrinando 40 anos. O que acontece? O povo morre, o povo nasce. E aí, antes do povo atravessar o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida, Deus vai lá e fala assim, vocês vão reler a lei que Moisés deu lá atrás para os seus antepassados. Vocês não vão entrar na Terra sem entender quem vocês são. E aí é o livro de Deuteronômio. Essa palavra é uma palavra... Eu gosto de palavra Deuteronômio. Eu acho que os nomes dos livros, eles vêm de uma tradução. E de uma... Não é literalmente uma tradução, mas seria uma adaptação. Porque você tem o hebraico, depois você vem para o grego, que é a septuaginta, depois você vem para a vulgata... A septuaginta. Eu acho que eu estudei a palavra. Depois você vem para a vulgata latina, que é o latim. Depois você vai para o alemão, depois você vai para o inglês, depois você vai para o português. Então, o que acontece? Deuteronômio, por exemplo, é uma palavra que vem do grego. Deuteronomos. Nomos significa lei. Deutero significa repetir. Então, é repetição da lei. Repetir a lei, né? Legal, legal. Aham. Aqui a gente tem a... Brin Hadassah. Deve ser. Shalom. Shalom. É isso aí. Depois vai falar do Shalom também. A Bíblia foi escrita por Deus para os judeus. Logo então, para se entender a Bíblia, é necessário ser inserida na cultura judaica, se não entender, né? Exato. Essa questão de cultura, que acontece com qualquer idioma, Adri. E eu digo, eu falo isso sempre também para os alunos. Os cursos, as línguas, os idiomas, que eu trabalho também. Eu não trabalho com hebraico, gente. Mas eu digo, se é o italiano, no inglês, o francês, o espanhol, os outros idiomas, aí sim. Eu digo que, nossa, não é só língua, é língua e cultura. Quando se fala numa língua isolada, sem a cultura, sem essa identidade que o Tiago falou, é uma coisa pobre. Aí você vai ficar no repetição. Aí você pode fazer qualquer cursinho que o pessoal diz que vende e faz ali, em um mês, em dois meses, que está fluente. Gente, não é assim. Porque você precisa entender, trazer toda essa carga cultural, toda essa identidade, essa história toda. Né, Tiago? É interessante. E que a gente precisa entender. Eu estava aqui olhando, Tiago, só para, vamos lá, só até para fazer. Porque, assim, há muitas pessoas que entendem, mas há muitas outras que não entendem nada. Eu quero, assim, o hebraico, ele é uma língua semítica, gente. Aí, assim, né? É uma língua semítica. Só para quem entender. A língua semítica são, por exemplo, as mais faladas, aí o Tiago vai falar também, vai dar uma atualizada para a gente. Árabe, o maltês, o hebraico, o aramaico, o amárico e tigrinha. Eu não conheço todas. Eu aqui, acho que eu conheço um pouco mais, melhor o árabe. Até eu estudei um pouco de árabe e eu adoro o árabe. O maltês, sei que sim, hebraico e o aramaico. Tigrinha e amárico, eu disse que é o aramaico, sim. São, talvez, assim, até, dependendo de lugares e região, né? O tigrinha, ali onde tem o tigre, nas margens, porque é um território grande, 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 né? É um território realmente bastante extenso. E o hebraico, Tiago, agora eu quero te perguntar. Ok, por meio da religião, querendo ou não, essa tua curiosidade, mas tu fizesse, chegasse a fazer aula, tu estudasse, tu fosse autodidata. Como que aconteceu? Como é que o hebraico e a cultura judaica entrou, assim, de forma mais intensa na tua vida? Sim. E como o teu trabalho também? Porque já faz alguns anos que tu desenvolve esse trabalho, não? É, então, voltando lá ao começo, né? Quando eu comecei a ter acesso a essa Bíblia, né? Que era o Novo Testamento judaico, né? Eu comecei a ler, a entender, mas eu não estava satisfeito. Porque eu tenho muita, muita característica, assim, de professor. Eu gosto muito de ensinar as pessoas, né? E, assim, sempre quando eu aprendo alguma coisa, a primeira coisa que me vem à cabeça é eu preciso dominar isso porque eu quero passar pra frente, eu não quero morrer com isso. E uma das coisas que aconteceram foi poxa, pra eu entender melhor isso, eu preciso aprender o hebraico. Porque a Bíblia judaica, o Novo Testamento judaico, né? Que eu peguei na época, que é, tem gente nova entrando aqui, ó, que é dessa Bíblia aqui, Bíblia judaica completa, você vai ter... Ela é bem grossa também, né? Ela vai ter o Antigo e o Novo Testamento aqui, tá? E ela vai ter termos em hebraico. Ó, vou abrir uma página aqui, aleatória, tá? Ó, aí tá escrito assim, Adonai me disse, Adonai é uma palavra hebraica, pegue uma tábua grande e escreva nela em letras fáceis de ler. Maher Shalal Hashbaz. E aí tem a tradução, né? O espólio se apressa, a presa corre veloz. Ah, não faz o menor sentido em português, mas em hebraico faz. Então, o que que acontece? Eu falei assim, não, mas eu não quero ler, porque o hebraico... Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Aproveitar aqui. Aqui, ó. Vai, mostra lá. Deixa eu só apagar aqui pra não ficar o reflexo, ó. Essas daqui são as letras hebraicas, ó. Tá vendo? Essas aqui. Vou... Deixa eu pegar aqui. Tá. Cadê você? Aqui. Essas são as letras hebraicas. Olha, pega papel. Pega papel em caneta. É assim, ó. Hebraico se lê da direita pra esquerda. Então, é o contrário do que a gente tá acostumado, né? Então, da direita pra esquerda. Essa é a primeira letra hebraica. Essa é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante. Ah, por que que tem números diferentes aqui em cima? Porque esses são os valores numéricos de cada letra. Cada letra também representa um número. Tá bom? Então, aqui, ó. Chegou no 10, aí é dezena. Tá vendo? Chegou na centena, vira centena, acabou o alfabeto, acabou no 400. Porque não tem mais letra pra lá. Tá? Então, assim, essas letras aqui são as letras hebraicas. São os caracteres hebraicos. Tá? Agora, por exemplo, eu vou até escrever aqui nos comentários, aqui, ó. Vou escrever em hebraico só de forma transliterada. Olha lá, vou publicar, ó. O que que eu escrevi? Pronto. Shalom. É, paz. É a paz. Shalom significa paz, plenitude, significa tanta coisa. Agora eu vou escrever shalom, só que em hebraico. Você ia conseguir ler? Ah, legal. Olha lá. Ah, o shalom. Entendeu? Legal, shalom. Sabe o que que é o do shalom? O shalom, eu sei que tem uma música, assim, nas missas, tal, porque ele canta, shalom, shalom, a paz pra você. É uma palavra bem conhecida, né? A palavra shalom. Agora, assim, ó, essa escrita aqui que todo mundo lê, a gente chama de hebraico transliterado. A gente tá transliterando, a gente tá tirando ela de uma forma figurativa, né? Parece, são figuras, né? São formas ali e eu tô trazendo para os nossos caracteres. Mas continua sendo hebraico. Então eu consigo ler isso aqui, só que eu queria aprender, isso aqui é o que tá na Bíblia judaica completa, tá dessa forma, transliterado. Só que eu queria aprender a ler assim, dessa forma, né? Sim. E aí eu falei, preciso fazer curso de hebraico. E aí eu tinha contato com um... um grupo, né, de judeus messiânicos, né, que eu comecei a acompanhar na época, que é o Ensinando de Sião. Eles estão até hoje aí, fazendo... Tem estudos e dá cursos e tudo mais. E eu fiz o curso de hebraico dele, né? Com o professor Matheus Andona e tudo mais. E aí eu fiz o curso de hebraico e eu me identifiquei muito com aquilo. Então era como se eu tivesse entendido completamente aquilo que eu estava estudando. Porque tem gente que tem... Não é tão simples assim, né? Mas eu comecei a estudar e eu tenho uma coisa muito interessante assim. Quando eu vou estudar alguma coisa, o que eu faço? Quando eu vou rever o assunto, eu tento explicar pra mim mesmo como se eu estivesse explicando pra uma pessoa leiga, que nunca tivesse visto. Por que isso? Porque eu vou desenvolvendo um método. E aí o que que eu fiz? Ao longo do tempo fui desenvolvendo um método pra ensinar hebraico. Por isso que a minha promessa é muito forte. Eu te ajudo a ler hebraico em até 90 dias. Essa é a minha promessa. Sim. Exato. Exato. porque a leitura e principalmente porque tu falas aqui ó, gente até tá acompanhando o perfil do 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 Tiago que traz essa questão do hebraico é o bíblia em hebraico. É direto. É bem direto. Bíblia em hebraico. Quem quiser entender e tal. E isso que é bacana. Então, porque é essas tu traz toda essa interpretação tu falas né, Tiago de do eu digo de toda a história traz termos eu gosto quando tu colocas assim algumas expressões alguma palavra que teve alguma interpretação né houve uma interpretação uma mudança ao longo do tempo tu saberias dizer agora a dar um exemplo pra gente olha aconteceu assim essa palavra ou essa expressão ela está na vida desse jeito foi trazida ou foi interpretada desse outro aí a gente vai entrar já na área da tradução né é importante a gente salientar uma coisa quando a gente fala de tradução é é algo muito complexo quem traduz traduziu a bíblia por quê? porque aqui entra crítica textual e isso é um é um é um estudo acadêmico e denso não é uma coisa simples né tem o texto recebido tem o texto crítico e aí você precisa analisar uma coisa ou outra mas o que eu quero trazer aqui na questão da tradução não é essa parte técnica eu quero trazer algo que independente se você estudou é se você se você estudou crítica textual ou não não importa todo mundo pode entender a bíblia no seu contexto original essa é um é um dever um dever de todo todo aquele que gosta de bíblia ou está dentro de uma religião saber entender a bíblia no seu contexto original não adianta entender com contexto por exemplo ah eu sou católica então eu vou entender do conceito do contexto católico não vai dar certo porque a bíblia não é católica ela é judaica ah eu sou protestante eu vou entender da forma protestante como as pessoas ensinam no protestantismo está errado porque a bíblia é um livro judaico o contexto tem que ser judaico e olha a diferença quando a gente fala de catolicismo e protestantismo protestantismo veio do catolicismo né é é tipo uma um rabicó um rabicó do catolicismo pode casar o padre pode casar é lá é pastor né é é o pastor isso pode casar tem outras tem algumas diferenças tem algumas diferenças mas tem muitas similaridades por mais que tenha muitas pessoas que ainda rejeitam isso mas tem muita similaridade só que o que acontece quando a gente fala de cristianismo a gente está falando de uma é de um contexto greco-romano o que que significa um contexto totalmente ocidental e quando a gente vai falar de hebraico a gente está falando de oriental ou seja são dois hemisférios totalmente diferentes distintos então não tem como eu entender a bíblia com a minha cabeça de brasileiro então se eu for preguiçoso eu nunca vou conseguir entender a bíblia esse é o ponto então quando a gente fala de tradução eu quero trazer a questão da tradução aqui para ir apontando esses pontos que a Carlinha falou porque assim a tradução ela pode trazer o contexto do tradutor e quais as traduções que a gente mais conhece a João Ferreira de Almeida por exemplo que é a primeira tradução aí da bíblia no português porque ele era padre que foi para o protestantismo depois então ele não tem a cabeça judaica não foi um judeu que traduziu foi uma pessoa totalmente conectada com o ocidente e aí você já perde o contexto na hora da tradução por mais que ele quisesse ali manter uma uma lógica ali dentro do texto crítico enfim usando as técnicas as técnicas de tradução mas você perde algumas coisas porque você vai trazer o contexto do tradutor não tem jeito né é que a gente diz algo assim e eu sou bem porque é bem a minha área mesmo e é bem delicado mas ao mesmo tempo a gente eu não sou daquelas assim não é a crítica não entendo o que tu queres dizer a gente ah não vou jogar pedra agora tá errado e deu não é bem assim mas realmente vai vai entregar tu pode dar o mesmo texto olha só gente pra vocês entenderem pode dar o mesmo texto pra mim e pro Thiago não precisa ser do hebraico pode ser qualquer idioma pode ser o mesmo texto nós dois vamos apresentar duas versões a essência uma coisa a base é uma coisa agora nós vamos colocar palavras o Thiago pode ocultar palavras eu posso ocultar outras eu posso acrescentar palavras o Thiago pode acrescentar outras o Thiago tá errado eu estou errada não é isso que a gente tá falando quando se fala em tradução existem as minhas crenças eu digo eu cresci com imbuída na fé católica o Thiago ele cresceu com as crenças cresceu na igreja evangélica e se hoje ele não segue uma igreja assim como essa eu não sigo eu não sou uma católica fervorosa eu não aí pega toda linha quais são as experiências de vida que o Thiago teve quais são as experiências de vida tudo isso influencia nas escolhas aí a gente fala disso são as escolhas o tradutor ele escolhe e a gente escolhe o tradutor a partir eu ia uma responsabilidade essa semana só para vocês terem uma ideia Thiago eu estava traduzindo era um artigo e era a palavra maternidade e existe a palavra era do inglês era para o inglês eu estava transformando eu estava passando um artigo do português para o inglês e em inglês existem duas palavras que eu posso usar para a maternidade a motherhood maternity e aí o que que acontece vai jogar num tradutor alguma coisa o tradutor não vai pensar ele não tem contexto que é isso que o Thiago está falando aí eu como eu li eu fiz a escolha eu tive que escolher entre os dois termos e agora a partir daquilo que eu entendi foi uma foi uma interpretação que eu fiz e todo aquele meu conhecimento que eu tive eu joguei então é isso que acontece então como é que foi a primeira tradução João Ferreira de Almeida João Ferreira de Almeida João Ferreira é a primeira tradução do português que é uma das das traduções bíblicas mais difíceis tem muita gente que fala assim ah eu não estudo a bíblia que é muito difícil hoje em dia existem versões não são traduções são versões bíblicas que facilitam só que tem um problema tem que ter cuidado na hora de interpretar aquilo porque às vezes você facilitar uma 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 palavra pode trazer problemas pro conceito que o autor lá em grego em hebraico quis trazer entendeu e aí oi Tiago eu fiz uma live essa semana eu faço toda semana uma live de comunicação idiomas linguagem e eu falei exatamente que tu dissesse agora eu falei pra quem depois quiser acompanhar tá no meu instagram também e vai pro spotify depois é por que ler os clássicos tá no youtube também por que clássicos e eu falei exatamente disso o cuidado que a gente tem que ter nessas adaptações não só na bíblia mas assim como a bíblia a bíblia é um livro gente a bíblia é um livro é um livro é um livro sagrado mas é um livro e assim como os livros né Tiago pode ter eu vou ler um machado de assis eu falei desse exemplo tem adaptação falei tem que tomar cuidado com as adaptações pra não pensar pra não bestializar a pessoa no sentido de que pensar que a pessoa é idiota também então a mesma coisa é com a bíblia por que que não não ler a bíblia direto da fonte que coisa boa e aí aproveitando isso aí quer ver ó vou dar um exemplo aqui que vai muito de encontro que você falou tem um texto do novo testamento o que que acontece o novo testamento foi escrito em grego só que o que que a gente tem que que refletir o novo testamento vai falar da história de Jesus e a continuação com os apóstolos né as cartas de Paulo né tem ali carta de Tiago tem uma carta chamada aos hebreus carta aos hebreus quem são os hebreus os judeus então uma carta mais judaica do que essa né Tiago Tiago foi chamado de a epístola de palha ou seja algo como se fosse algo irrelevante por que? porque ela tem um contexto muito judaico né você vai abrir o livro de Tiago lá começa assim ó as doze tribos de Israel dispersas então assim já é uma coisa bem judaica né então o que que acontece mesmo tendo sendo escrito em grego eu tenho que entender que quando escreveram em grego ele estava pensando com a cabeça judaica esse é o ponto a escrita é uma coisa mas a cabeça de quem estava fazendo a escrita ali é totalmente judaico é conectado com a cultura judaica não com a cultura grega é aí que as pessoas às vezes vão perder o fio do negócio mas tem um texto em romanos 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 é um é uma carta que paulo escreve aos romanos né ah eu lembro várias leituras na igreja né a carta de paulo aos romanos eu lembro da que tu falasse do do aos hebreus tem a carta dos efésios tem a carta é carta de paulo aos efésios lá em é eu sei que tem agora eu vou perguntar o que que diz teatro é uma vergonha eu lembro eu lembro de algumas passagens tá mas é preciso preciso retomar o que eu quero eu quero estudar quero entender fala tem um texto em romanos que diz assim ó eu vou pegar uma tradução aqui tá a tradução diz o seguinte a maioria das traduções traz assim porque o fim da lei é Cristo porque o fim da lei é Cristo se você for no grego tá agora agora eu não lembro a palavra que tem ali eu não vou lembrar mas a palavra que tem ali tá ela está de acordo com a tradução porque o fim a palavra fim tá ali mesmo o fim da lei é Cristo a palavra grega a tradução é essa mesmo agora o que que a gente entende com essa frase sem contexto sem nada porque o fim da lei é Cristo eu vou de bate pronto se pegar qualquer pessoa leiga o que que ela vai entender desse texto porque o fim da lei é Cristo então tem algumas versões que removem que movem as palavras ali e trazem o seguinte porque em Cristo a lei chegou ao fim né porque o fim da lei é Cristo então a pessoa que fez a versão falou ah então porque em Cristo a lei chegou ao fim só que eu vou dar duas sentenças duas sentenças pra gente tentar entender esse versículo aí a primeira a primeira a primeira sentença é a seguinte ó eu vou fazer uma pergunta pra você carninha duas perguntas tá a primeira não é pra responder é uma pergunta retórica só pra só pra exemplificar ó você quer ler o livro até o fim é uma pergunta você quer ler a bíblia até o fim não não quero eu quero ler até o quinto livro não eu quero ler não eu quero ler até o fim você quer ler o livro até o fim é uma pergunta agora olha a outra pergunta você quer ler a bíblia para qual fim opa é a mesma coisa exatamente não é a mesma coisa mas é a mesma palavra aí que tá o ponto é a palavra grega ela serve tanto pro fim como conclusão para o fim como objetivo agora vamos lá o que que realmente tá escrito aqui porque a conclusão da lei é Cristo ou porque o objetivo da lei é Cristo o que eu botaria o objetivo beleza mas tem muitos cristãos que interpretam porque a conclusão da lei é Cristo por que dizem isso porque falam que Jesus veio e a lei não importa mais porque Jesus veio colocar uma nova lei porque agora é a época da graça aí já é já são dogmas e reflexões religiosas mas qual que é o ponto aqui como é que eu vou saber o que que tá certo porque os dois as duas formas de interpretação seriam seriam ok porque o fim ali não tá explicando se é fim de conclusão ou fim de objetivo eu posso olhar pra esses dois pontos por isso que é importante saber a língua portuguesa aí que eu falo é muito mais fácil você interpretar a bíblia direto do original do que interpretar a bíblia em português é muito mais fácil você ir direto no hebraico é muito mais fácil não é? é ou não é carlinhos? você não sabe hebraico mas eu suspeito né mas é verdade gente é tão bom a gente eu traduzo assim a tradução tem tem a finalidade ó a finalidade né ela tem ela tem ela tem esse realmente o objetivo a tradução vamos usar a palavra fim agora já que tu citaste né a tradução fim de servir de ponte entre culturas então só que o que falta a meu ver assim é as pessoas terem noção de que ah eu fui ler tô lendo um teórico ah você tá lendo teórico ou você está lendo a tradução daquele teórico porque às vezes dependendo dependendo do tipo de cultura do tipo de livro de tudo gente muda muito por isso que é importante inclusive pegar profissional da tradução qualificado tem tudo isso pra você analisar ah não porque tem um primo que mais ou menos ele entende lá uma traduz um negocinho outro bota o primo pra traduzir gente tem tanta coisa por trás tem tanta coisa que olha vocês não não tem ideia tem ideia não isso tudo que eu e o Tiago a gente está conversando é é dessa questão de de ter conhecimento ter o domínio da língua portuguesa é importante ajuda facilita isso é visto eu falo assim os alunos que entendem um pouco mais de português das regras de português eles têm mais facilidade pra pegar outro idioma pra entender assim como fazer a leitura gente poxa que legal pegar um livro pegar um texto e ler diretamente da fonte conseguir interpretar pra si e não precisa saber palavra por palavra como é que funciona no hebraico eu fiquei numa dúvida eu estou aqui num post teu que é o tal da vogal vou lá porque assim as línguas nossas as línguas ocidentais e tal a base das línguas a base é a vogal então pode não ter consoante mas tem que ter vogal vamos tirar o alemão mas aí o alemão também o alemão é parente 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 do hebraico então tem essa influência também mas assim mas tem mais consoantes ok como é que funciona a base da língua no hebraico então o som tem som nasal também tem on tipo tem on é nasal tem um símbolo tem um diacrítico tem alguma coisa um sinal que indica essa nasalidade como é que funciona agora vamos lá o texto maçorético que é o texto que contém alguns sinais ali pra que a língua não fosse perdida ao longo do tempo é existem aí traços e pontos que vão representar sinais cantilação é a tonificação das sílabas então são vários aspectos deixa eu ver se eu aí que eu não tô aqui com não fiz a lição de casa eu não tô eu não tô aqui com um livro em hebraico aqui não sei acho que a Nicole não tá ao vivo aqui se ela tiver pra me trazer os salvos aqui olha não era só pra mostrar aqui os sinaizinhos tá então o que que acontece a gente tem os sinais vocálicos que vão representar as vogais e isso veio posteriormente pra língua não morrer durante as dispersões lá os exílios então é simples as letras hebraicas vou mostrar aqui pra vocês de novo aqui aqui a gente tem as letras hebraicas tá todas essas letras aqui são consoantes vou mostrar pra vocês ó essa letra aqui é a primeira letra do alfabeto é a letra Aleph ela lembra a palavra alfa né é igual a mesma coisa porque tem algumas diferenças né porque o Aleph também é no árabe no árabe é o árabe padrão que eu estudei a Aleph mas ah é o sinal é diferente a forma vai ser totalmente diferente mesmo vai ser diferente é só são iguais é vão ter algumas algumas coisas eu acho que paz em árabe deve ser shalem alguma coisa assim shalem é deve ser alguma coisa próxima disso né porque é uma língua muito próxima uma da outra é é primo então a gente tem a letra Aleph mas a letra Aleph representa qual consoante ela é uma letra sem som é como se fosse o nosso H sabe hoje a gente não lê o H hoje se escreve com o H o H está lá mas eu não leio ele né então é como se fosse um H então é uma letra que está lá mas não tem som qual vai ser o som dela depende da vogal que ela vai acompanhar se ela acompanhar a letra A eu leio A se for a letra E eu leio E se for a letra I I se for a letra O O se for a letra U U depende de qual vogal estiver acompanhando essa letra aqui essa letra aqui é a letra B letra B só que o que acontece e eu até não coloquei ali essa letra B aqui ó B ó som de B né B B então se tiver vindo com a vogal A B se for com E B se for com I B se for com O B se for com U B simples assim B B B B B B B B tá só que vai ser B 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 uma bolinha dentro dessa letra aqui aí é B 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 Tiago, isso é grego Alfa, beta, gama O grego vem daí Qual é o nome do som ali do gã? Tu lembra? Sabe dizer? Gimel Gimel Gente, olha só, no grego O grego é alfa E em hebraico Por isso que é o alfabeto Em hebraico seria o alef, bet Alef, bet Alef, bet Gimel Gimel Gama Gama Em grego Depois do gama vem quem? Ah, eu não lembro agora Tô tentando coisa porque eu tô meio que tu É o delta, né? É o delta Ai, não lembro É o delta No hebraico é o dalet Ah, o dalet Me lembrei do dalet Do dalet aqui O dalet da cultura dalet Isso, os pobres, né? Exatamente Exatamente A letra dalet Cada uma tem um conceito A letra dalet O conceito dela é Pobre ou porta Os dois significados Porque vem da palavra dalat Que é porta Ou da palavra dal Que é pobre Em hebraico Oh, meu Deus do céu Ai, começa a me pirar minha cabeça Porque eu, olha Etimologia E no hebraico tem muito disso E outra Porta Pobre Quem é o pobre? É aquele que bate de porta em porta Olha só E o que que vem antes do dalet? Que doideira Gimel Gimel Significa camelo Mas o que que camelo tem a ver com isso? Ah Pra que que serviu o camelo Na época dos Pra andar no deserto Andar Andar muitos quilômetros Sem precisar beber água Oi? É o cavalo É o cavalo É o cavalo Só que qual que é a diferença do camelo pro cavalo? O camelo consegue beber litros e litros de água De uma vez só E depois ele fica horas andando No sol escaldante Sem precisar beber de novo Se fosse cavalo Ia ter que ficar parando de 10 em 10 minutos Pra beber água Num deserto onde você acha água Não é fácil, né? É É Então Então O camelo, né Ele tem muita essa característica de Uma pessoa Que se dedica Então Gimel Uma pessoa que é um camelo É uma pessoa que se dedica Que tá Exatamente Que é uma pessoa Gimel, né É um homem que anda E se dedicando E vem da palavra Gomel A palavra Gomel Significa Recompensar Então Gimel Significa Um homem que recompensa E Gimel Tá aqui Dales tá aqui Ou seja O Gimel E se você for ver Olha só O Gimel Lá em cima Quer ver? Ó O Gimel Ó Cadê? É Peraí aqui Parece um homenzinho Tá vendo as perninhas E a cabeça? Isso Parece um homem Indo pra onde? Direção ao quê? Ao Dalet Ao pobre O recompensador Vai até o pobre O Bota O Dalet O Dalet Ele Ah, peraí Ali tá pegando muito bem Ah, sim Bota só mais um pouquinho Pra você pegar Isso Dalet Isso Ah, legal É um homem Tá vendo? É o Gimel O recompensador Indo Atrás do Pobre O pobre tá de costa Porque o pobre Ele sente vergonha Ele se sente humilhado Ó Legal Tem Toda uma interação Isso A gente tá falando De letra Não de palavra De letra É Já começa por aí Já começa por aí Então olha pra ver Quão profundo Pode ser Isso Quão profunda Pode ser A sensação Das palavras Que legal Ao contrário Do nosso alfabeto Por exemplo Essa letra aqui Número 7 É a letra Zain A letra Zain Ela representa A letra Z Nossa consoante Z O nosso alfabeto É a última No alfabeto hebraico É o sétimo A sétima letra É Tá certo Eu não sei porque Agora tem alguma língua Que Zain É parecido com o set Não sei Não sei Agora eu tô Alguma coisa me veio Olha só Que legal E os números Se eu for contar Se eu for contar De 1 a 10 De 1 a 10 Assim É assim também É Tem duas formas Dessa forma aqui É a forma numérica É como se a gente tivesse Como que a gente coloca Em português Ou a gente coloca um número Ou a gente escreve 1 por extenso Né A forma por extenso 1 é Errad Errad ou Ahat São duas formas de falar 1 1 e 1 Ahat Aí 2 é Shnaim Aí 3 é Shlosh 4 Arba 5 Homesh E assim por diante 6 Shesh E assim por diante Agora Se eu for colocar número Aí em vez de eu colocar O número Eu coloco a letra hebraica Então se você For pegar por exemplo Um saldo Em hebraico Você vai ver que o capítulo 1 Não é o 1 de número É o 1 de letra Letra aleph Ah Legal Tá É como se fosse O nosso por extenso Na verdade É como se fosse O nosso número mesmo O nosso número mesmo Tá Então por exemplo Se eu quiser Oi Tá É uma representação Eles não Eles tem o hábito De usar os nossos números 1 O nosso numeral O numeral Nosso O numeral arábico Arábico Agora o romântico O romântico O romântico O romântico O nosso A nossa numeração Assim Eles tem o hábito De usar a nossa numeração Ou são mais Os sinais No caso Não É que assim Quando a gente fala de hebraico Deixa eu mudar pra mim Senão vai parecer Que você tá falando sozinho É Quando a gente fala de hebraico Existe o hebraico moderno E o hebraico Antigo O hebraico bíblico Clássico Enfim A gente chama de hebraico bíblico O bíblico E o hebraico moderno É No hebraico moderno Se utiliza Número Normal mesmo Agora no hebraico bíblico Há o costume De usar letras Há o costume De usar letras E isso Quando a gente fala De letras E números Letras são números Números são letras Isso entra Em uma forma Que os judeus Utilizam até hoje Pra entender mais profundo A bíblia Que é transformar as letras Em números Porque o que acontece Se eu pegar uma palavra Por exemplo A palavra pai Em hebraico A palavra pai Em hebraico Ela é composta De duas letras Hebraicas A letra alef E a letra beta As duas primeiras letras Do alfabeto A gente consegue ler Aqui ó Ó lá As duas primeiras letras É a palavra pai Vai Eles não tem o P né É Bá Bá Bú Bá Bá Por isso que eles tem O P é aqui ó Essa aqui Essa é a letra P E a letra F Ao mesmo tempo Lembra que Antigamente era escrito Farmácia com PH Vem daqui ó Isso Porque a mesma letra hebraica Tem o som de P E o som de F Ah Que legal Legal né Olha Show Legal Aqui ó Pai em hebraico Né Nós temos tantas palavras Que vem dessas línguas Mais antigas É porque tudo na verdade Tem Ó porque foi criado Hoje Não sei o que gente Anos e anos Milanos Como se fala Foi muito mesmo Com certeza Só pra eu exemplificar aqui ó Essa palavra aqui Pai em hebraico É Av 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 Né Seria um sinalzinho Da letra A aqui Então Essa aqui não tem som né Av E o V no final Av 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 é pai em hebraico Av Pai em hebraico Essas duas letras aqui ó Ela tem números também né Então se eu pegar a palavra pai É o 1 Mais o 2 Porque são as duas letras né Tá Então a palavra pai em hebraico Tem o valor numérico 3 E quem é 3 aqui no alfabeto? A letra Gimel Aquele que recompensa O pai É aquele que recompensa a sua casa Olha Olha E aí o que que acontece? Oi? Olha só Tiago E aí isso tem a ver com que Assim gente Pra vocês entenderem O Tiago Ele tem Então eu tô abrindo aqui agora Que o teu Tu trabalha Tem essa questão Que agora que o teu trabalho Como mentor também Tem tudo a ver né Na verdade Como mentor existencial Que tu trabalhas Tu Tu faz Tu trabalhas É a parte de comunicação magnética Tem um monte de coisa Mas essa parte do mapa É uma Que mapa que é? É a partir disso? É a partir dessa leitura? Dentro do Dos conceitos judaicos É E aí eu vou entrar um pouquinho Na questão da interpretação Dentro da interpretação judaica Existem quatro níveis Que é composto Da palavra Pardes Pardes A palavra Pardes Significa jardim Em hebraico Só que ela é um acrônimo Também A letra P R D S São quatro níveis De interpretação bíblica Eu posso Olhar um texto E interpretar De quatro Formas diferentes A primeira Que é a letra P Vem da palavra Pshat Que significa Literal É você ler o texto Literal É aquilo que está escrito É isso aí Um abraço Tamo junto Depois vem a letra R De Remes Remes Significa Dica O que é essa dica? É você pegar Princípios Figurativos Figura de linguagem Pra você Conseguir construir Uma narrativa E Trazer uma explicação Pra aquilo que você Está querendo Entender Jesus fazia muito isso Através das parábolas As parábolas É uma espécie De Remes Depois a letra D Isso da palavra Pardes A letra D Drash Drash é investigação É você pegar um texto Juntar com um segundo texto Juntar com um terceiro E aí você tem a interpretação Completa A partir de todos os textos Que você pegou E fez a ligação Depois Você tem o S Do Pardes Que é o Sod Aqui que vai entrar E aí eu vou explicar Do mapa A letra S De Sod Sod Significa segredo O que é segredo? Segredo é aquilo que está oculto É aquilo que as pessoas Não conseguem enxergar De forma natural Ela precisa de um esforço maior Pra conseguir Resgatar alguma coisa E dentro dessa interpretação De Sod A gente entra A questão dos números Que a gente chama Que a gente aprendeu Como numerologia Que dentro do judaísmo A gente chama de Gemátria E a palavra Gemátria Lembra o que? Geometria Né? Gemátria Geometria Né? Então tem Todas as formas Das letras Os números Das letras Tudo tem um sentido E um significado Então a gemátria Ela vai trazer Uma profundidade De uma interpretação Então por exemplo Se eu pegar uma palavra Quer ver uma É uma palavra A palavra Borri Em hebraico Borri Borri significa Choro Choro E tem uma outra palavra Lev Lev Que é coração O que que uma Tem a ver com a outra? É coração É choro É As duas palavras Possuem o mesmo valor numérico Então elas tem Um vínculo Vou falar De uma forma mais mística aqui Mas só pra entender Tem um valor energético ali As duas palavras Estão conectadas Né? Porventura Não parece ser tanto Mas o número Vai conectar as duas Então A gente tem muito disso O que que acontece? Quando a gente vai Pra parte Numerológica A parte mais profunda A gente já entra num nível Que É como se a gente tivesse Corpo, mente e alma Que é o que eu trabalho O corpo O que que é o corpo? Quando você tem uma dor Quando você tem uma doença O que que é isso? É uma manifestação Da alma Que não foi ouvida Então a alma Já tinha gritado Mandou para as suas emoções Você rejeitou A emoção gritou E transformou isso Em dor E em doença Então a doença Nada mais é Do que algo Que foi Cristalizado Que partiu lá Da sua alma Então Você precisa Entrar mais a fundo Então O nível Sod É um nível Que vai pra dentro Da sua alma É um nível Profundo do ser Então quando a gente Trabalha a questão Do mapa A gente Trabalha exatamente Que eu chamo De mapa da alma A sua alma Ela traz Muitas Respostas Pra você Então eu posso É Gente Dando da Nossa Assim que é muita coisa E A importância De se entender As palavras De verdade De De buscar Interpretação De De buscar Entender Como tudo isso Acaba facilitando Auxiliando Em vários aspectos Da nossa vida Dando clareza Pras ideias Dando clareza Também Nas atitudes Nas nossas ações É É muito Curioso De verdade Tiago Olha Já faz mais De uma hora Que a gente Tá aqui Já passou Mais uma hora e quinze Desde que a gente Tá ligado A gente vai ter Que fazer o seguinte Nós vamos ter que Nós vamos fazer assim Deixar pra gosto De repente A gente remarca Uma Faz uma outra Até pra dar um Um alívio No povo aí E Vai ficar disponível Gente Vai ficar disponível No Spotify Depois o Tiago Vai ter aí também O Tiago depois Ele divulga também Os links E tal Vai pro Pro YouTube também No canal do YouTube Quem quiser acompanhar Por lá Que às vezes Acha mais fácil Quem de repente Chegou depois Pegou o barco A conversa assim Meio barco andando O Tiago falou Tanta coisa legal A gente falou A gente começou falando Da Bíblia De religião A gente chegou agora Na questão de energia Tudo isso Ligado ao idioma Ao entender o hebraico Ao partir disso E como tudo Essa A questão da fé A questão da energia A questão de tudo Que vem ali Do judaísmo Do judeu Na verdade Que é a cultura judaica E nós precisamos Entender um pouquinho mais Gente Um pouquinho melhor De tudo isso É necessário A gente parar Refletir Pensar Nessas questões Parar pra estudar Eu digo Eu costumo dizer assim É botar a bunda na cadeira mesmo Pra estudar um pouco Porque todo mundo É tudo mastigado A gente precisa entender um pouquinho Então custa Acompanhe Acompanhe o Tiago Ele traz um monte De conteúdo legal Também Relacionado a essa questão Do hebraico Sim Independente da sua religião Tiago Independente de religião Da crença É importante Porque culturalmente Também Isso é relevante E acaba fazendo uma grande diferença No entendimento Realmente Nós precisamos pensar Meu povo A gente tem que pensar Tem que pensar Não adianta Não adianta Ah Tem que pensar Tem que parar Dar aquela estudada E eu queria E agora Tiago Já que a gente A gente está chegando Tem muita coisa Eu assim A questão dessa parte Da história De tudo a Bíblia Pra gente Pra gente fechar A conversa de hoje A parte 1 Nós vamos colocar assim Parte 1 Que a gente vai A gente vai combinar mesmo Pra fazer uma parte 2 De repente pegar num sábado Lógico que às vezes pegar num sábado Que é mais tranquilo Assim pro povo Pra gente A gente podia Eu acho que a gente podia Bolar alguma coisa ali Sabe? Pro pessoal De repente acompanhar Vamos pensar nisso Uma aula Uma masterclass Ainda bem que você falou É assim É Eu planejei uma masterclass O link já está na Bill Tá? Se você quiser participar É Se você quiser participar De uma masterclass Vai ser uma masterclass paga Tá? Pra Pra Toda a questão da Da logística também Vamos lá Vai ser 70 reais Assim Valor super simbólico mesmo Pra você entrar E aí A O workshop Será no domingo Às 9 da manhã Tá? Você Quantas horas? Vai acabar Uma hora? Duas horas? A ideia É fazer umas 4 horas Só de hebraico aqui Porque eu vou com calma Vou explicar Passo a passo Mostrar todos os pontos Vai ser um negócio Bem Bem tranquilo Por quê? O que eu quero mostrar Nessa masterclass? Eu quero dar a continuação Aqui pra quem tá aqui Tem interesse em estudar a Bíblia Em conhecer mais o hebraico Então eu vou fazer Toda uma análise Algumas coisas que a gente falou aqui Mas de forma mais tranquila Mostrando na lousa Como é que O que que acontece Como é que faz Pra ser uma coisa mais Mais clara Pra você entender E a gente ir junto Fazendo O passo a passo Então Domingo Às 9 da manhã Você pode fazer A sua inscrição Até Sábado À noite Às 11 e meia da noite 70 reais Oi? É pra ver Pra organizar também Com questão de material Com tudo também Tem que ser até no sábado Vai lá domingo Às 8 e 57 Ô Thiago E aí Tem vaga E aí você vai fazer o que? Você vai clicar no link da Bíblia Tem dois links lá E o outro link Eu já vou explicar o que que é Mas O link lá Que é Da Masterclass Você vai clicar lá Você vai direto Lá pro mercado pago Você faz o pagamento Depois que você faz o pagamento Vai aparecer um link embaixo Que é o link do grupo de WhatsApp Você vai clicar lá E vai entrar no grupo de WhatsApp E lá você vai receber O link certinho Pra Pra Masterclass No domingo Tá bom? 70 reais pra você participar 21 de julho Gente 31 de julho Nós estamos agora ao vivo No dia 27 Então vai ser no domingo Agora Dia 31 de julho Então você vai ali No perfil Bíblia em Hebraico Tá? Vai lá no perfil Bíblia em Hebraico E já Vê lá Clica O que que é o link? O link tá em azulzinho Ali onde tem Clica no nome Bíblia em Hebraico Você vai ver Tiago Matos Hebraico Bíblico Você vai clicar no azulzinho No link E clica no workshop domingo E o outro, Tiago Que é a nova plataforma Isso aí A gente falou do Pardes aqui São os quatro níveis de interpretação Essa é uma plataforma Em que você vai ter Aulas Aulas do que? Aulas de Bíblia Então eu vou explicar Tudo bonitinho pra você Explicando Por que que aquele texto Foi interpretado errado Aí eu faço os links De uma De um De um texto pro outro Tem explicação lá de tudo Das palavras de Jesus Que a gente chama de Yeshua No original O nome dele é Yeshua A gente fala Sobre a questão da Bíblia O estudo do Antigo Testamento Quem Aí você Opta Tem a A forma mensal Você paga 79,90 por mês Você vai pagando lá Mês por mês Ou você paga anual Aulas gravadas Qual que é a diferença Do mensal pro anual O anual Você vai ter acesso A outras aulas Que são aulas De temas mais polêmicos Você vai ter aulas Sobre O que É a base Da questão do mapa E tal Então a gente fala De astrologia judaica A gente fala De calendário Isso só pro pessoal Do anual Que a gente chama Essa linha judaica A gente chama De Kabbalah Kabbalah E tem gente que já viu Falar sobre Kabbalah A Kabbalah Ela é judaica Ela não é Uma coisa ocidental Ela é judaica Então tem o jeito certo De estudar Kabbalah também Então isso você vai ter Lá nas aulas Se você Acessar E comprar Pagar O assinatura anual Tá bom O que é assinatura anual Você paga em 12 vezes 79,90 Você tem acesso Por um ano E tem acesso A mais aulas E mais conteúdo Também Pra você Se deliciar Lá Tudo sobre A Bíblia Sobre o hebraico Então São coisas bem legais Eu mostro O texto em hebraico Mostro cada letra O que significa Por que está traduzido errado Tem tudo lá Nessa plataforma Então Se você quer Fazer o workshop 70 reais Estaremos lá domingo Tranquilo Não se esqueça Que depois do pagamento Vai aparecer o link Pra você entrar no grupo Tá bom Pra você não perder Entra Tem gente que não tem paciência E fica Não tem que esperar Esperar Então Esse domingo Dia 31 Vai ali Agora Está acabando Já está finalizando No link do Tiago Você que de repente Está ouvindo Está vendo Pelo Youtube Pelo Spotify O que você vai fazer Corre lá no Instagram Bíblia em hebraico Lá tem o link Você faz contato Pergunta Manda mensagem Para o Tiago Que ele orienta Certinho em você Tiagão Ah, eu que agradeço Obrigada Tem o Tiagão Aqui É isso aí Eu te agradeço De verdade Pela disponibilidade E vamos E vamos Olha Eu acho que A gente tem que fazer Uma segunda rodada Para o próximo mês De repente Fazer uma segunda rodada Para a gente continuar Falando desses assuntos E aí o pessoal Vai se interessando Isso que é interessante Isso que é bacana Para a gente Levar um pouquinho mais Dessa consciência De leitura De interpretação De tradução A gente Linka aí E eu acredito Que vale muito a pena Gente Vale muito a pena De verdade Então Corre lá Acompanhe o Tiago Também no Bíblia em hebraico E o teu outro Perfil também Qual é o Eu tenho que É mentor Tiago Matos É Mentor Mentor Tiago Matos E Tiago com H Ok Mentor Tiago Perfeito E lá ele fala do mapa Dessa casa do mapa Eu chamo de mapa da alma Mapa da alma Mapa da alma Mapa da alma Perfeito Então você vai Tudo bonitinho Tá certo meu povo Tiago Obrigadão Obrigada de verdade E Até a próxima Eu quero agradecer Aqui a oportunidade De poder falar um pouco mais Sobre Esse assunto Que não é tão falado Assim Abertamente E dizer que Se você tem Alguma dúvida Se você tiver Algum interesse Em estudar a Bíblia No original Ou estudar o hebraico Sei lá Para entender Algumas coisas Ou só por curiosidade Entender o hebraico E tudo isso Pode me procurar Estou à disposição Vamos fazer o negócio acontecer A Bíblia É um livro fantástico Tem muita coisa Profunda ali Que não vão te contar Dentro da casinha Da religião Pode ter certeza disso A Bíblia Ela não é um livro religioso É um livro espiritual E nós Como seres de corpo Mente e alma Precisamos Nutrir a nossa espiritualidade E a Bíblia É o melhor caminho Para que você possa se nutrir Desse conteúdo Tão Tão abrangente Que é a Bíblia Para que a sua alma Possa ser desenvolvida Em todos os aspectos Perfeito Tiago É isso mesmo Não adianta Sem rótulos Sem rótulos O importante É realmente entender Compreender a palavra Interpretar Entender os contextos E tudo mais Muito obrigada Mais uma vez E até o próximo E até o próximo Sem glória Gente Hoje então A gente conversou Com o Tiago Matos Ele que É mentor existencial Professor de hebraico Bíblico E falou de tanta coisa Com a gente Então se você pegou agora Para o final Volta Volta Acompanha Assiste Ouve desde o início Porque vale a pena Obrigado Um grande abraço Até mais E aí Tchau